Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, ouvi aqui as palavras da deputada Andréia, que chegou tão simpática aqui do recesso, mas na hora que sobe na tribuna ela se transforma. Deputada, eu queria aqui fazer o contraponto às palavras de V. Exª. Deficiências, óbvio, que ainda existem na segurança, mas é inegável, isso aí são os números que mostram, deputado Levy, não somos nós da base do governo que falamos, são números baseados em índices do Ministério da Justiça, não é um índice que nós criamos. Nós temos que ver o aumento do efetivo da polícia militar e civil, quase 2 mil homens, aumento das viaturas, melhoria das condições de trabalho, inclusive aqui em São Luís, deputado Andréia. Aqui o pessoal falava, os policiais se comunicavam, deputado Levy, por telefone celular. Então, imagine a dificuldade que era de coordenação dessa tropa aqui em São Luís. Agora no Carnaval, isso aí eu acho que é uníssono, todos comentam a questão da segurança que foi no Carnaval. pontos isolados de violência sempre irão existir. Eu lamento, até porque é uma região onde faço política, a região de Colinas, quero me solidarizar com a deputada Nina, que a vítima tinha ligações com ela, me parece funcionária de um dos hospitais, da sua família, e com o povo de Colinas. Mas a questão de explosões de banco, vamos ver os dados. Aqui não é uma comparação boa, mas ele continua no mesmo nível de 2015. Desculpa, de 2014. 2014 tem praticamente os mesmos números de 2015. É simplesmente, deputado Andréia, o banditismo, ele vai procurando, você vai fechando uma porta e ele vai procurando outra. E aí eu queria fazer aqui uma declaração que eu acho importante e queria que vossas excelências fizessem uma avaliação. Veja bem, não digo que não é, obviamente, que não é obrigação da segurança pública, mas se não, vejamos, se você for bem aqui, ao lado da Mirante, na Agência do Banco do Brasil, se você for às sete da noite, ou aqui na Avenida dos Holandeses, não existe um vigilante do Banco do Brasil. Nenhum vigilante do Brasil. E nenhuma agência do interior tem nenhum vigilante e nenhuma monitoração. Agora, vejamos, será que os bancos com recordes de lucro todos os anos não poderiam manter sua segurança e contribuir? Não. Mas sabe por quê, deputado Andréia? Porque para eles é mais lucrativo deixar explodir uma agência, não respeitando a vida dos cidadãos dessa cidade, no momento em que eles focam apenas o lucro. É mais fácil eles terem. As agências seguradas é mais barato do que eles promoverem uma segurança própria. Então, os bancos têm uma grande culpa, grande culpa nesse índice de explosões a bancos. Não só aqui no Maranhão, no Brasil inteiro. Isso, infelizmente, não é uma questão nossa. Agora, deputada, que... E aí eu não vou entrar na questão pessoal, de relacionamento pessoal, nem de postura, mas que a equipe de segurança do governo tem demonstrado um bom trabalho dentro da realidade que nós temos hoje, eu acho que isso é incontestável. Principalmente aqui, queria fazer uma referência ao novo comandante da PM, Coronel Pereira, que mostrou desempenho, mostrou uma coisa importante, deputado Levi, que V. Exª tem suas origens na Polícia Militar também, não só na medicina, mas a questão da motivação da tropa. Não basta você dar viatura, não basta você dar combustível, você tem que motivar a tropa. E eu acho que isso foi um ponto em que o Coronel Pereira teve um trabalho importantíssimo. Sobre a questão das delegacias, realmente, as delegacias, e aí, deputado André, para lhe responder mais detalhadamente e com dados técnicos, que eu vou procurar, porque um dos problemas que houve na Secretaria de Segurança é que essas construções de delegacias foram feitas de forma equivocada, eram feitas com recursos do BNDES e foram feitas a revelia do padrão que o banco exigia. Então, eu, nesse ponto, vou procurar a parte técnica para lhe colocar. Agora, é lógico que hoje não é como nós esperamos que fique, esperamos que a gente possa melhorar. Infelizmente, existe a cultura no Maranhão, não é de hoje, não é de 10 anos, de 20 anos, onde as prefeituras prestam, e hoje, com grande dificuldade que passam, fica cada vez mais difícil, auxílio à polícia militar. Com combustível, com alimentação, isso, infelizmente, é uma coisa histórica aqui no nosso Estado, que eu espero que a gente possa superar. Muito obrigado.